A Flávia está sorrindo à toa. Ela é mãe da Laura e está radiante porque conseguiu o que tanto queria, um semei perto da casa dela. As crianças agora estão precisando, né? E foi bom, vem numa boa hora. Feliz? Feliz. Gostou? Gostei. A inauguração do novo Centro Municipal de Educação Infantil foi marcada por apresentações culturais. Também pela presença do prefeito Iris Rezende e pela comunidade que veio conhecer o resultado da reforma, daquilo que um dia foi uma escola e que agora é o semei Governador Olinto de Paula Leite, no setor Parque Flamboyant. A Verônica diz que está feliz com o resultado. Ela foi uma das mães que lutou para conseguir o semei para o setor. Representa bastante, né? Porque aqui na região é bem carente dessa questão de atenção para as crianças menores, né? Então, assim, atendia um público que também precisava bastante, mas com essa adaptação para a semei, muitos pais também foram beneficiados. Apesar da inauguração, o semei já está funcionando desde o início do ano letivo. Atende 150 crianças entre 2 e 5 anos de idade. É em período integral e as crianças recebem 5 refeições ao dia. Outros 14 semeis já estão em processo de licitação e a promessa é que sejam inaugurados ainda nessa gestão. Nós estamos buscando os setores onde a deficiência é maior, é mais profunda. O semei está com pintura, carteiras e mesas novas. Os banheiros dos bebedouros foram reformados. O novo semei vai desafogar a fila de pais que estão lutando por uma vaga. Afim de que realmente essa dificuldade de muitas mães seja solucionada. O semei João Paulo I no Parque Amazônia será o próximo a ser inaugurado. Setores como Jardim Cerrado 4 e Parque Ateneu também estão na lista.